Olá pessoal, nós estamos aqui para falar mais um assunto para o TV Jornal Maceió Oficial. Nós vamos explicar um pouco das especialidades médicas. Muita gente acha que, por exemplo, o urologista só atende homem e que o ginecologista atende mulher. Não é bem assim. O urologista é uma especialidade clínica e cirúrgica. Então, a base para se formar um urologista, ele vai fazer cirurgia geral, uma residência de cirurgia geral. Depois, ele faz urologia. Então, é uma especialidade clínica e cirúrgica. Muita gente confunde também urologista com nefrologista. O nefrologista, a base dele é clínica. Então, ele faz clínica médica e depois ele faz uma especialização, uma nova residência em nefrologia. O nefrologista trata do rim que paralisou. Então, a hemodiálise, tudo isso é feito pelo nefrologista. A preparação dos pacientes que vão submeter a transplante é feito pelo nefrologista. Todo esse preparo. Agora, a cirurgia, o transplante é feito pelo urologista. Em relação a essa confusão, também que o homem só vai no urologista e a mulher só vai no ginecologista. Não. O urologista, como eu disse, ele trata a doença. É uma especialidade clínica e cirúrgica. Ele trata as doenças do trato urinário masculino e feminino. Então, a mulher tem rim, tem cálculo, tem câncer, que é tratada pelo urologista e não pelo ginecologista. A mulher vai tratar no ginecologista as doenças genitais. O útero é tratado pelo ginecologista. As incontinências urinárias, ela pode ser tratada tanto pelo urologista quanto pelo ginecologista. O que vem pelo urologista? Na maioria das vezes, as incontinências urinárias mais complexas. Outra coisa. A mulher tem infecção urinária. Infecção urinária pode ser tratada pelo clínico, pode ser tratada pelo ginecologista, pode ser tratada pelo pediatra quando é criança. Mas o urologista também trata as doenças da mulher. Então, no consultório do urologista hoje tem em torno de 30% a 40% mulheres e tem homens. Claro, a maioria dos homens procura o urologista. Mas temos que desmistificar isso aí. Essa especialidade atende mulher também.